Reclamações, comunidade, hoje tem muita comunidade aqui no programa, aliás é o programa que tem mais participação da nossa comunidade, interage com a comunidade, como essa matéria. Vamos lá para 605 Norte que está reclamando que a área verde só tem mato alto e lixo. Põe na tela. A quadra existe há 21 anos e por lá a bronca dos moradores é que na 605 Norte não há nenhuma opção de lazer e esporte. Na área verde que poderia ser aproveitada para uma praça, o mato e o lixo tomam de conta e segundo a associação de moradores, a reivindicação já foi levada para a prefeitura. Foi solicitado, estou com o ofício aqui na mão, pedindo para que o prefeito venha fazer as obras de melhoria de qualidade de vida para a população, pedindo praça, pedindo academia ao alivio, pedindo brinquedo para criança, entendeu? É um local abandonado. A quadra, como você acabou de falar, é muito antiga e tem 21 anos, entendeu? Se, devido a sua idade, com 10 anos já era para ter resolvido todos os problemas da quadra, entendeu? Não tem mais nenhum problema em deixar os moradores satisfeitos. Mas está aí, ó, a vista, a buraqueira, entendeu? A própria prefeitura vem, tira cascalho daqui, não é da agora, há muito tempo que vem tirando. Mesmo antes de eu assumir a associação, eles estavam tirando. O que acontece? Só que é que ele atenda o ofício, não só a limpeza. A gente agradece pela limpeza que está sendo feita, mas também pede que as infraestruturas sejam feitas. O local onde o mato cresce acabou se transformando em um ponto onde os próprios moradores jogam lixo e entulho de diversos tipos. O que acaba prejudicando até os comerciantes da região. É chato, né? Porque, por exemplo, joga lixo aqui, fede. Na semana passada mesmo, que eu estou comércio aqui, né? Estava bastante fedendo aqui. E esse mato alto, tudo, o cachorro entra aqui, vai tudo, joga lixo aqui, o povo. Hoje mesmo tinha uma máquina, mas não pegaram nada, né? A semana passada, como eu falei, tinha um lixo muito ferrante aqui mesmo, está atrapalhando aqui, o vento. Atrapalha o comer? Uma moça, você está todo mundo reclamando, o nego freguês foi entrar embora. Era aqui, eu procurei ali, lixo não tinha, mas tudo era aqui. Buraco, o nego entra aí, tira as coisas, joga lixo aí, é feio. É, aqui era coisa para sentir a parada de lazer, parceiro. Aqui é arrumadinho, o jardim aqui, tinha a parada de lazer para as crianças. Tem muita criança aqui, região aqui, muita gente, né? Fiz essa coisa mais decente aqui para a gente, era muito melhor, viu? Estou precisando mesmo, realmente. Esta semana, a prefeitura iniciou a roçagem do local, mas ainda assim, ainda tem muito mato e entulho. Seu Bernardo reclama que toda vez o mato é cortado, mas as galhadas não são retiradas da área. E ali, o lixo só se acumula. Na realidade, está limpando, que eu vi ali na entrada, já está limpando. Mas só que do jeito que está limpando bem aí, do jeito que eu estou vendo aí, não vai adiantar nada. Porque, olha ali, a galhada ficou ali. A galhada está bem dentro. Então, tem que juntar e carregar na vasculante, porque deixa limpo. Essas áreas verdes ficam exatamente no centro da quadra 605 Norte. Esse canteiro aqui, era um ponto em que também tinha muitos problemas com a questão do mato alto. Porque aqui o mato crescia, a prefeitura demorava a vir cortar. Então, incontentes com essa situação, os próprios moradores acabaram dando um jeito. Plantaram aqui várias flores, árvores aqui dando frutas. Então, o problema por aqui está quase resolvido. Mas, enquanto isso, do outro lado da rua, onde a área é bem maior, o mato continua crescendo. E, lá como a área realmente é muito grande, fica complicado dos moradores fazerem alguma coisa. E é por isso que eles pedem o apoio da prefeitura. Isso aqui tinha muito mato também, tinha lixo. Mas, os moradores, incontentes com o que estava acontecendo, acharam melhor fazer por conta própria. Entendeu? Está aí, até bonito. Entendeu? O morador achou que, viu que a prefeitura não vem fazer nada, achou que vem fazer. Aqui é por conta do morador mesmo. Esse aqui é o morador que foi quem fez, pagou do bolso dele para fazer. É o que a gente vem comentando aqui, o mato alto, dá essa sensação de insegurança, a população reclama. E eu já tenho pedido aqui, se tem, existe um cronograma de roçagem, alguma sequência lógica, para que a infraestrutura da prefeitura faça essa roçagem, entre em contato com a gente, para a gente poder mostrar para a população, falar, ó, esse entulho, esse lixo vai ser tirado. Mas o que vocês têm que fazer? Hoje, nós temos a rede social. O papel da rede social hoje, até para isso, filma quem está jogando lixo, mostra, tira foto, coloca na rede social. A gente tem que começar a mostrar, meio que ridicularizar essas pessoas que não cuidam nem de onde vivem. Porque eu não percebo que são pessoas de outras quadras. Sempre quando a gente faz essas matérias, são pessoas que moram na quadra, na rua, que jogam lixo na sua rua. Ninguém vem de fora jogar lixo aí na sua rua. Pode reparar para você ver. Às vezes tem alguém, um boi, estou falando aqui, né? Mas o que que acontece? Pega esses vizinhos seus, chama atenção, fala, ó, fulano, mas não, eu estou com vergonha. É, pega, tira foto, coloca em grupo de WhatsApp. Peguei fulano de tal, tem que começar a ridicularizar, porque quando é que vai aparecer? É igual quando a gente fez aqui, o pessoal roubando o Papai Noel. Na hora que começou a mostrar na televisão, você viu que parou?